Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ei! E amores, no vídeo de hoje, como prometido, chegaram minhas compras da Shein e eu vim mostrar pra vocês, bora lá? Deixei o celular nesse ângulo aqui que vai ficar melhor pra mostrar pra vocês E o primeiro pacote é esse aqui, tá amores? Vou abrir aqui junto com vocês, tô até ansiosa pra ver Pedi, amores, bolsas pra mim, tava precisando pra compor os lookinhos Olha Bolsas, essa verde aqui também Capa pro meu celular E por último, esse aqui que foi uma calça Gente, deixa eu abrir Uma calça branca que eu queria muito E pedi, chegou também Bom, agora eu vou abrir aqui pra mostrar os detalhes pra vocês, tá? Primeiro eu vou abrir essa bolsa branca Olha só que lindinha, gente Muito fofinha Vou encher muito dentro, né? Pra ter noção mais ou menos do tamanho E ó, gostei O material dela é tipo um plástico Bonitinha, gostei Agora eu vou abrir essa verde Que gracinha, gente Eu tava louca numa bolsa verde E olha que fofura Bem espaçosa Ó, e vem até Um pompomzinho Pra colocar aqui no ladinho Amei Muito fofo Deixa eu fechar aqui Ó, que gracinha Nossa, vai ficar tudo com os meus lookinhos Vou colocar depois Essa rosa pink Eu tava querendo muito Tanto é que eu pedi duas Ó Essa aqui é no mesmo modelo da branca No caso foi Essa rosa pink Ai meu Deus E essa branca E essa branca No mesmo modelo Vou deixar o preço na tela pra vocês, tá? De cada item Foram bem baratinhas, tá? Muito bom de preço mesmo Mais essa aqui Pink também Só E de um outro modelinho E o tecido dessa aqui, amores Deixa eu tirar É Bem parecido Com o da verde O tecido dela Só que muda o modelo Olha, essa daqui já é mais Curvadinha, né? Nossa, mas é linda também E essa daqui é menor Um pouquinho Mas vem com esse detalhe aqui Em corrente Nossa, achei muito fofo Amei minhas bolsas Agora vou pegar a capa do celular Pra mostrar pra vocês Gente, vale muito a pena Comprar a capa Celular na Shein Muito mesmo Precinha maravilhoso Vou deixar pra vocês na tela também Quanto eu paguei em cada capinha Olha só que gracinha Essa rosa Eu sou a louca do rosa Essa E mais essa aqui Ó Muito fofa também, gente Ó, que gracinha Amei E por fim A minha calça Que eu tava louca Atrás de uma calça dessa Encontrei na Shein Pedi no tamanho P Que é o meu tamanho Deixa eu abrir aqui Olha, gente O material dela Maravilhoso O tecido dela Muito bom, gente Ó aqui Detalhe na perna Tem esse Zíper Na perna Só acho que vai ficar um pouquinho grande em mim Por causa da minha cintura Mas Nada que a costureira não dê um jeitinho, né E é o tamanho certinho que eu pedi Ó O tamanho P Tá Linda Amei Então esse foi mais um vídeo Mostrando as minhas comprinhas Da Shein Vocês viram, né Que chegaram todas certinho Do jeitinho que eu pedi Vocês aí que tem dúvidas Se realmente chegam as coisas Tá aí a prova Eu sempre estou comprando na Shein Na Shopee E os meus pedidos chegam todos certinho Graças a Deus Não tive nenhum problema até agora E caso você ainda não tenha feito Nenhuma compra Em nenhuma dessas plataformas Vou deixar o link na descrição Pra vocês conferirem lá os vídeos Que eu já postei Ensinando passo a passo De como fazer a primeira compra Como se cadastrar Fazer o pedido certinho E tudo mais Vão lá conferir Se vocês gostam de vídeos como esse Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sino de notificação Pra ficar por dentro de todos os conteúdos Que eu trago aqui pra vocês Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau